Parte do direito especificamente. Eu acredito que o CESP não vai surpreender, não é muito do feitio da banca suspender, até surpreender, exatamente porque é uma banca nacionalizada, ela dificilmente vai criar novos conteúdos tão distantes da realidade que ela já tinha e é uma banca que ela visa lucratividade. Então, quanto mais o modelo deles rodar de forma nacionalizada, mais eles vão ter lucratividade, menos eles vão ter gastos, dispêndios para criar esses conteúdos. Então, de uma forma, analisando empresarialmente o que o Sebrasp, o CESP faz, dificilmente ele vai surpreender a gente. A grande surpresa já veio com a inclusão de algumas matérias aí que não tinham no edital anterior, e aí eu só falo para o analista de direito e legislação, e aí a surpresa maior ainda é toda essa gama de especialidades para o cargo de analista que veio e eles, obviamente, vão ter que rodar o que eles já têm de matriz de questão para essa prova.